Música Meu nome é Raimundo Alves de Santos, ando de skate, faço circuito beneficente de skate também. Gostei daqui da iniciativa do Colégio Central de fazer o esporte radical com todo mundo aqui, com a galera do skate, pra ver que skate é um esporte, não é qualquer coisa, entendeu? Eu sou de Lisboa, conhecido como Tapó, pelas meninas, sou campeão baiano em 2011 e melhores do ano em 2012, do estado da Bahia. Também tenho a união, tenho a irmandade da galera, você vê que skatista não briga, não tem esses negócios de rivalidade, não, porque todo mundo unido, irmão, e isso foi legal, interessante. 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!